Bom respeito e espectadores, eu sou o Gabriel Ruta e bem-vindos ao Mundo dos Refrigerantes. Hoje o vídeo da semana é sobre a grapete de maçã de uva. A grapete de uva verde. Eu nunca tomei este sabo antes, por isso que essa é a primeira vez que eu tomo este refrigerante. A grapete de uva verde é inesperadamente gostosa. Eu imaginava um sabor bem ruim por causa de um especializado com uma uva branca há muitos anos atrás. Eu recomendo este sabor, mesmo que ele não tenha em formatos maiores que esta simpora garrafa. Aproveitem, comprem nos supermercados caso achem nas cidades onde vocês moram. Isto é tudo, até o próximo vídeo. Os dias dos vídeos vão mudar devido ao eu ter conseguido um trabalho temporário. Por isso que não será sempre na malidade de segunda para terça. Tchau.